Música Despertar o interesse do jovem pela ciência. Esse é o objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece em todo o Brasil. Nesse ano, o foco está nas tecnologias voltadas para o esporte. Um dos destaques da feira que acontece aqui em Brasília é uma raia virtual onde o participante pode simular uma corrida contra um atleta profissional. Todas as informações sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia estão na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.